Fala aí galera, tudo certo? TJ na área. Galera, antes de começar o vídeo, eu tô fazendo essa introzinha aqui, eu tô aparecendo aqui rapidinho só pra explicar pra vocês, mano, que tipo assim, eu avisei pra todos vocês já em live, beleza? E agora é verídico, beleza? É verídico. Servidor de roleplay Vida de Jovem, mano, tá pronto, beleza? E eu estou fazendo live, mano. Nesse momento que tá saindo o vídeo e vocês estão acabando de assistir, vocês estão me assistindo aqui eu devo estar em live agora, beleza? De roleplay Vida de Jovem. Então é o seguinte, primeiro link da descrição aí, mano, vai ter canal de lives, que é o canal da NimoTV onde eu faço live todos os dias. E agora, mano, graças a Deus e aos meninos que programaram o servidor agora a gente vai fazer live de Vida de Jovem todos os dias, mano. Ó, pra quem pediu, quem pediu muito, muito, muito foi atendido, beleza? Foi atendido. Demorou um pouquinho porque dá um trabalho, beleza? Dá um trabalhinho mas só que tá pronto, beleza? Tá pronto. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo agora nesse vídeo que vocês vão assistir depois dessa intro aqui. Eu vou mostrar pra vocês o servidor completo como que ele está, entendeu? Como que vai ser, o que vai acontecer dentro desse servidor eu vou explicar tudo pra vocês, mano. Então assista o vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo e corre lá na NimoTV pra me seguir, mano pra você assistir live de Vida de Jovem, beleza? E você que tem GTA 5M pra poder jogar o roleplay Entrem aí, mano. Vai tá tudo na descrição. Entrem aí no serve de Vida de Jovem RP que você vai jogar comigo. Você vai postar um racha contra mim. Eu desafio a você, beleza? Eu te desafio a ir lá bater de frente com o Máquina Mortífera, beleza? Tamo junto, velho, é nóis. E assista o vídeo completo, beleza? Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer uma boa novidade que muita gente, muita gente já sabe até, beleza? O que eu falo em live, falo, já falei em vários lugares Tá pronto. O servidor está pronto de roleplay Vida de Jovem, beleza? E, galera, o que tá no título é extremamente verdade, beleza? Se você quer participar de alguma gravação minha de Vida de Jovem essa é a oportunidade, mano. Essa é a oportunidade Esse servidor é meu, entendeu? É meu Eu que paguei. Eu que comprei ele, no caso Tipo, ele foi feito do zero, beleza? Ele foi feito do zero Então, é o seguinte Esse servidor é meu Do zero, do zero Ninguém tem servidor de vida de jovem Esse é o primeiro, rapaziada É o primeiro servidor de vida de jovem E eu vou mostrar tudo pra vocês aqui nessa gravação, beleza? É o seguinte Primeiramente O servidor vai se voltar a corridas Balada, escola, essas coisas Não vai ter facção criminosa Não vai ter tráfico de drogas Não vai ter polícia e ladrão Correndo atrás do outro Vai ter polícia pra poder Tipo, dar fuga atrás da gente O servidor Tá um servidor incrível Acabei de ver aqui Acabei de entrar nele Como vocês podem ver Meu carro já tá aqui atrás Isso aqui eu tô dentro do servidor Tá? Não é um... Aqui, ó Escrito aqui em cima Aqui, ó Aqui, ó Nessa direção Escrita, ó Vida de Jovem RP Ali tá meu dinheiro Ali tá minha carteira Meu banco Aqui embaixo tá minha barra de vida E é isso aí, rapaziada O servidor está pronto Pronto pra todos vocês jogarem Beleza? É só entrar, mano Eu vou deixar tudo na descrição Tudo que vocês precisam saber Vai tá na descrição, beleza? Eu vou estar fazendo live de vida de jovem É tudo que vocês queriam, mano Tudo que vocês queriam Realmente agora vai acontecer Live de vida de jovem Todos os dias Todos os dias A gente vai tá aqui, mano Fazendo live Fazendo racha E eu vou correr contra vocês, mano Vocês vão correr contra mim Eu vou gravar Vou postar no meu canal Então, tipo assim É oportunidade pra vocês gravarem comigo, mano O Ted tá aqui, ó Manda um salve aí, Ted Salve Salve O Eric vai chegar aqui, mano O Eric acabou de cair Ele vai chegar Então, eu já tô aqui na pista de corrida Eu vou logo mostrando pra vocês Aqui, ó Apareceu ali em cima Como vocês podem ver Lá em cima lá, ó Do lado de cá Aqui, ó Lá em cima, lá no cantinho Apareceu Deixa sair o nome Que o Eric entrou no servidor E apareceu o nome dele Mas apareceu ali, ó Deixa eu dar uma voltinha E voltar Olha lá, ó Pressione E Para o esgoto Iniciar o racha Então, tipo assim Aqui é um ponto de racha Um dos pontos de racha da cidade Beleza? Aqui é o ponto de racha, mano Então, se eu apertar E aqui Com outra pessoa Tá ligado? Eita, mano Você quebrou o seu carro todinho Deu o TP em cima dele Eita, tá pegando fogo, caralho Eita, porra Corre, corre Corre, máquina mortífera Corre, máquina mortífera Sai daqui Beleza Eu vou, vamos supor Cheguei aqui Cheguei aqui, mano Coloquei o máquina mortífera Aqui pra correr Beleza? Venho aqui, mano O cara vai estar aqui do lado Eu aperto o E, mano E a gente começa um racha E esse ponto significa Racha ilegal Na hora que a gente apertar esse E Pra poder correr A gente vai começar um racha E quando começar esse racha A polícia vai ser notificada, mano A polícia Então eles vão vir atrás da gente Porque é um racha ilegal, beleza? Vão ter rachas legais também Mas esse é um racha ilegal Então a polícia vai vir atrás da gente Então a gente vai ter que dar fuga da polícia, mano A gente vai ter que fugir Porque senão a polícia vai prender a gente Nosso carro Aí a gente vai ter que pagar Fiança Pagar essas coisas Pra gente não ficar preso E nem perder nosso carro, né? Cada um vai ter seu carro, né? Você vai comprar Aqui vai ter vários trabalhos Eu já vou logo dando uma dica Quem trabalhar como mecânico Vai se dar bem, tá? Vai se dar bem Porque muito carro vai quebrar aqui, mano Muito carro vai quebrar mesmo Porque é corrida, né? Então você vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá Vai pra cá Bate Corre junto com outro cara Bate em você Você escapota Então o carro vai quebrar, com certeza Então quem for mecânico Nesse servidor Vai ganhar um dinheirão, mano Essa é uma dica que eu dou, beleza? É uma dica que eu dou Vai ter árbitro Árbitro também de corridas Beleza? O árbitro vai dizer Quem venceu Quem perdeu Porque ele vai tá lá na linha de chegada Pra ver Quem realmente tá Quem realmente ganhou, entendeu? Pra não ter roubo Não ter brigas As apostas vão ser feitas No boca a boca Vamos supor O Ted tá aqui Com o carro dele Eu vou falar com o Ted E aí, Ted? Vamos apostar um racha Aí o Ted vai chegar e vai falar E aí, mano? Vamos apostar Eu vou falar Vamos apostar 3 mil reais Aí o Ted Se o Ted aceitar O árbitro de corrida vai tá aqui E vai falar Beleza, então Corre lá Aí a gente vai entrar dentro do carro E vai apostar Se eu ganhar O Ted vai ter que me passar 3 mil reais Entendeu? Então é basicamente isso O servidor É isso aí Vai ter escola A gente vai ter um ponto de encontro Na escola Eu vou pra lá, mano Com o meu máquina mortífera Com a minha RX-7 Morreu já de novo? Você tem que comprar comida e bebida, pô Você não pode ficar com sede Nem com fome Doideira Então, galera É o seguinte A gente vai ter pontos de encontro E também vai ter boates, tá ligado? Que imagina A gente dá 10 horas da noite no jogo Entendeu? Fica de noite A gente vai lá pra boate, mano A gente pega o carro E vai lá pra boate Todo mundo Imagina aquele tanto de carro de corrida Imagina aquele tanto de carro de corrida Na frente da boate Todo mundo lá curtiram a festa E é o seguinte, rapaziada É o seguinte Eu vou dar TP ali, mano Porque Eu vou mostrar pra vocês a loja de carro, mano A loja de carro Aqui tem muitos carros de corrida, mano E aqui é a loja dos VIPs, beleza? Quem compra VIP Vai ter aqui A loja dos VIPs Um VIP, dois VIP, três VIP Beleza? Então É uns carros especiais Só pra quem paga, mano Beleza? Aqui, ó A gente já chega aqui na lojinha aqui Coloca em showroom Beleza Ponte aqui, ó Aí você Quer comprar, tá ali, ó Tá, é Vamos ver 38 mil esse carro aqui A cura do Velozes e Furiosos Tá aí, ó A cura do Velozes e Furiosos Tá top também Aston Martin Tá aí, mano, ó Aqui você vai escolhendo seus carros Pra você comprar, mano E o preço tá logo aqui do lado, beleza? É porque meu webcam tá tapando Mas quando vocês entrarem no servidor Vocês vão ver Pode crer? Vou colocar, ó Audio RS5 Aí, ó Tudo, tudo da hora, mano Tudo da hora Tudo da hora mesmo Então, rapaziada Tá tudo pronto Vamos entrar no servidor, beleza? O servidor do Discord Vai tá na descrição Lá no Discord Vocês vão ver O número do IP Do servidor pra gente entrar Beleza? Tem um whitelist Na hora que você entrar Vai te dar um número De whitelist Esse número você tem que passar Lá no Discord Vai chegar lá no Discord E vai falar Ó, esse é meu whitelist A gente vai liberar a sua entrada aqui Beleza? Resumindo Resumindo Tá aqui o servidor O IP do servidor Que você vai pegar lá no Discord Então, entra no Discord aí, ó Discord de vida de jovem Aqui na descrição Entra no Discord Lá no Discord vai ter Servidor de vida de jovem Aí, você vai entrar no Five, né? Se você tiver GTA e Five M Você vai entrar no Five M Vai colocar o IP do servidor Aí, na hora que você clicar pra logar Vai aparecer, assim É... Você não tem um whitelist Seu ID é tal, tal, tal Aí, vai falar Seu ID Aí, o númerozinho O número que vai ter Aí, você tem que pegar esse número Que for aparecer E passar lá no Discord Falar, ó Meu ID é esse Me libera aí pra poder jogar Aí, a gente vai te liberar Você vai entrar no servidor E já vai estar jogando com a gente Beleza? Tá postando um racha É... Arrumando intriga A gente pode fazer o que quiser, beleza? Só não faz os antes RP Antes RP não vale, mano Aqui não é mata-mata Aqui não tem nada disso Aqui a gente tem que andar na linha certinho, mano Beleza? A gente vai viver um... Uma vida de jovem mesmo Aqui, porém ao vivo Vai ser em live Então, se você ainda não me segue também Na NimoTV Aproveite esse momento Vai estar na descrição também Meu canal de lives É lá na NimoTV Baixa o aplicativo E me segue lá, mano Que live de vida de jovem Vai ser agora Vão ser todos os dias Eu vou fazer live de vida de jovem Todos os dias, mano Todos os dias Então, se você gosta de assistir Se você não vai jogar Vamos falar Eu não vou jogar Mas eu quero assistir Eu gosto de assistir Então, corre lá, mano Baixa aí o aplicativo da NimoTV E me siga lá, mano Beleza? E é o seguinte, rapaziada Eu quero também fortalecer A galera que criou o servidor Beleza? A galera que criou o servidor, mano Vitinho Vai ter o Edu Vai estar o Light Vai estar todo mundo O canal de todo mundo O Gangster Todo mundo vai estar na descrição Eu queria que vocês passassem lá, mano Em forma de agradecimento, beleza? Se inscrevessem no canal deles, mano Pra poder agradecer, mano Porque o servidor ficou muito da hora, mano Sempre tem uns bugzinhos pra acertar Mas isso é normal Qualquer servidor de RP tem Então, isso é normal Então, tipo assim Quando você vê um bugzinho Você vai lá e chama o administrador O administrador vai ver qual bug Vai tentar acertar pra vocês, beleza? Então, passem lá no canal deles, mano O canal deles vai estar na descrição Passem lá, mano Que... Pra ajudar, né, mano Se inscreva Que os caras também trazem esse conteúdo Pro YouTube e tal Então, ajudem eles lá, mano Porque eles que ajudaram A gente criar esse servidor, beleza? Eles que ajudaram, mano Então, eu conto muito com vocês aí Pra esse servidor ser um sucesso Compartilha pra todo mundo esse vídeo, beleza? E me siga lá nas lives Me siga lá nas lives Porque eu vou fazer live de vida de jovem Todos os dias E é a sua oportunidade Pra poder entrar aqui E gravar comigo, beleza? Sua oportunidade Tem casas Tem boate Tem escola Tem carros de corrida Só carros de corrida Tem lugares pra gente postar rachas Vai ser muito da hora, mano Vai ser muito da hora E tem DJ também, tá? Tem DJ A gente vai na boate Vai ter um DJ lá pra tocar Então, eu mesmo Estou me comprometendo Todo dia, mano Todo dia Lá pras 10 horas da noite do jogo Eu vou pra boate Lá perto da praia E quem quiser ficar lá comigo, mano É só ir lá, tá ligado? Só ir lá Ó, já até passou um policial aí, mano O policial passou voado lá Ó lá, ó Ó lá pra onde ele foi Quem quiser ir colar na boate comigo 10 horas da noite É só entrar no servidor de RP E participar Eita, mano A polícia tá rodando aí, ó Então, é só entrar no servidor de RP Ó, tá passando um outro cara aí, ó Aí, ó Aí, ele Ó, ele Já comprou carro até? Tá trancado, velho Tá trancado, tá trancado Tá trancado? Tá trancado aqui, hein? Ó, o Ted, ó Já comprou logo um Como é que é? Um Passat isso aqui? O que é isso? Nem eu sei Calma aí O Phantom? É que roubaram o meu dinheiro É meu dinheiro, tá ligado? Aí, aí Vai, dois Tá trancado Tá trancado Aí, ele trancou Ted já adquiriu o carro dele, mano Agora, ele tem que ir na Los Santos Cússomos E equipar o carro dele Pra o carro dele ficar todo bonitão Pronto pra corrida, beleza? Então, eu espero vocês aqui, mano Eu espero vocês aqui nesse servidor Conto com vocês Eu tenho certeza que vai ser muito top Vem aí E vem apostar um racha comigo, beleza? Aposta um racha comigo, mano E é nóis O Máquina Mortífera vai estar te esperando, beleza? Então, é nóis, mano Conto com todos vocês, galera Conto com todos vocês O servidor tá aqui, da hora Eu já voltei minha casa Minha casa eu comprei É a casa do Maicon Do GTA V Modo História Beleza? Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó Cara de doido E essa aqui é minha casa Eu já adquiri ela Ela já é minha casa, beleza? Já é minha casa Máquina Mortífera vai estar aqui guardada Vai ter meus carros todos aqui Todos os meus carros aqui Aqui é minha casa A gente vai fazer umas festas aqui também Então, você tá convidado Você que tá assistindo o vídeo aí, ó Se você entrar aqui no servidor A gente, a primeira coisa que você vai fazer É vir aqui nessa casa E perguntar que hora que vai ser a festa, beleza? Essa é a deixa Pra quando vocês entrarem no servidor Chega aqui na minha casa E perguntam E aí, TJ Que hora que vai ser a festa? Que a gente vai lotar isso aqui, mano A gente vai lotar isso aqui E tipo Eu esqueci de falar uma coisa pra vocês Esse servidor, galera É o único servidor, beleza? É o primeiro servidor brasileiro Que tem 64 players Muitos servidores de RP Muitos servidores de RP São de 30 players 32 Agora tem 64 Esse aqui vai caber muita gente Então tem oportunidade pra todo mundo jogar Beleza? Link na descrição De tudo que eu falei Aqui vai... Os links vão estar na descrição Conto com vocês, mano Conto com vocês E obrigado quem assistiu até aqui Vai ser GG Live todos os dias, beleza? Tamo junto É nóis E até a próxima, mano Tchau